Paulo Henrique Fernandes, de 28 anos, levou um tiro na nuca. Ele dirigiu uma moto quando foi morto. A polícia ainda não tem informações, mas o crime aconteceu a poucos metros de uma câmera de segurança na avenida Pirineus, no setor São Francisco. Essa câmera provavelmente gravou o crime e essas imagens agora vão ser analisadas pela polícia. O homem tinha várias passagens pela polícia.